Na última semana, a Praça dos Imigrantes em frente à Igreja Matriz foi palco da Feira do Empreendedor, evento que reuniu moradores e visitantes de Rolim de Moura e região em torno da cultura, arte e gastronomia locais. A feira, que faz parte de um movimento crescente de incentivo ao empreendedorismo na região, trouxe barracas de artesanato, arte e uma grande variedade de comidas típicas e inovadoras. O evento contou com a presença de empreendedores locais que expuseram obras feitas à mão, como peças de artesanato e obras de arte. Os visitantes puderam apreciar uma variedade de produtos, que vão desde adornos para o lar até acessórios pessoais. Tudo produzido com criatividade e atenção aos detalhes. Além da arte e do artesanato, a gastronomia foi outro ponto alto da feira. Barracas com comidas típicas regionais e pratos diferenciados fizeram sucesso entre os presentes. Entre as delícias oferecidas, destacaram-se os tradicionais pratos de Rondônia, além de inovações culinárias que trouxeram novos sabores à mesa dos frequentadores. Para muitos expositores, a Feira do Empreendedor foi uma oportunidade de apresentar seus negócios para um público maior e fomentar o crescimento de suas marcas, como afirma Altivo Berges, produtor do café especial Alcafé. A importância é muito grande, é uma visibilidade que traz para o produto da gente. Às vezes você fica um pouco esquecido e aí você tem a oportunidade de apresentar o seu produto para a população. Tem pessoas aqui que não conhecem, tem produtos maravilhosos aqui, da nossa terra, da nossa cidade. Artistas também tiveram uma forte presença no local, incluindo Carlos Sorac. A partir do momento que eu conheci a pirografia, eu tinha 10 anos, e no sequencial eu continuei, né? Ganhei um presente, um pirografozinho e tal, e depois aí continuei, depois parei, depois continuei de novo, e hoje eu sobrevivo praticamente da pirografia. Como que o senhor produz esses quadros? O senhor tem alguma técnica para poder fazer as linhas exatamente como elas devem ficar? É, dependendo aí da situação, eu risco primeiro, risco primeiro, faço o esboço, né? Depois eu vou trabalhando em cima, né? Geralmente olhando o desenho, né? No celular e assim sucessivamente vai saindo. Outros produtores e pequenos empreendedores conversaram com a nossa equipe sobre a feira. O projeto do Centro Educacional, que é o Grupo de Bordados Vicença Brito, é um projeto que está desde 2014. São mães voluntárias que vêm para o ateliê que está sendo dentro do Centro Educacional, e lá elas fazem bordados, elas costuram, fazem todo esse artesanato que está aí. E são mães voluntárias, mas também temos mulheres da sociedade que também fazem parte lá hoje. Tem um congresso mariano agora, dia 28 e 29 de setembro, e a gente resolveu colocar essa barraca nessa feira do empreendedor. Em prol desse congresso mariano, estamos vendendo aí doce, salgado, suco, na missão de trazer esse congresso para a cidade de Rolim de Moura, e por isso é o intuito da gente estar hoje nessa feira do empreendedor. A iniciativa reforça a importância do empreendedorismo em Rolim de Moura e região, oferecendo oportunidades tanto para quem produz, quanto para quem consome. Com isso, a cidade segue fortalecendo o desenvolvimento de seus pequenos negócios, e promovendo eventos que aproximam a comunidade e estimulam o crescimento do comércio local. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus